Melodia Houve sonhos com melodia Hoje é só festa Ou não Melo, 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 Melodia E essa festa É pra ir lá, lá, lá Melo, 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 Melodia É tudo em terror pra cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta voz Certo 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 Ok, ok, ok Esta batida bateu por fora Isto tudo tá mesmo na moda Sei que tu quiseres, que eu te convido Vem, tu me cheira, sei que levar Tá só, sente só, não Dá pra cunhar, então vê lá Que isso tudo vai bater, é só que eu pensar Que isso, tipo, de mamãe Certo 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 Croc Certo Aconte Cabo Certo E aí Música 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 Música